Patrulha da noite Yeah, yeah Mr. Aleman Olha só esse toque Já é muito dope Levanto o pé e agora pisa só um coche Tipo pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Mãe niggas não dança Mas o pé balança Não se mexem muito, agora é só já dar esse toque Tipo pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Patrulha da noite na cena Quero ver todo mundo no esquema Tá precisado todo mundo sem pena Não tá vendo que tamo a tirar tema E nos tamo a matar tipo baba A deixar toda, mas toda gaga Coitada também panca se baba Deixa ser o tipo da manidada Juro vamos aleijar com esse toque Eu e toda, mas eu paguei choque E eu sempre fui bom tipo Nike Por isso aqui não há quem me reboque Isso aqui é PC A B, Niri, Yanvi Avisa todo mundo que nós sentamos e ninguém mais vai nos tiras aqui Tais a ver como é que o toque tá de cuia Agora todo mundo só quer já pisar Tava as armadas em que não danças Agora tá lidado tipo tá galopado Tu tens que adimitir Esse toque cuia É claro É patrulha da noite mister aleluia E pisa pisa em camara lenta O acelera pra cento e noventa Tá quentinho porque minha tropa esquenta Quando esse som toca aqui não é quem sente Olha só esse toque Já é muito dope Levanta o pé e agora pisa Só um coche Tipo pisa 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 Eu toque Acompanho com uma debivoke Pisa 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 Tô bem fumando Eu já to bem fria Não há quem me julga A não ser o pai Pisa 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 Até chegar no sky Olha só esse toque Já é muito dope Levanta o pé E agora pisa Só um coche Tipo pisa 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 Mas nega não dança Mas o pé balança Não se mexem Muito agora Só é soja da esse toque Tipo pisa 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 Aviso a todo mundo que nós estamos liguei mais pra nos tirar daqui